Eu estou aqui porque estou sendo chamado para falar de um curso que vai começar no dia 14 de agosto desse ano e vai até 22 de setembro. É um curso que está organizado em torno dessa grande retrospectiva que a gente vai ter este ano, nesse mesmo período de 14 de agosto a 22 de setembro, no Centro Cultural Banco do Brasil, inteiramente dedicada à obra do grande diretor austríaco Fritzland. É um curso de seis semanas, com duas aulas por semana, dadas por mim, pelos professores Rafael de Luna e Fabián Nunes, todos do curso de cinema da UF. É uma oportunidade rara para as pessoas verem essa obra que está completa. Ela vem com 42 filmes, de 44 que esse diretor realizou entre 1919 e 1960. Falando assim do Fritz Lang, de uma maneira muito sucinta e muito geral, eu diria que é um dos grandes mestres do cinema. Ele é o diretor-autor de uma obra bastante interessante, que compreende esse período que vai de 19 a 1960, quando ele fez o seu último filme, que se chama Os Mil Olhos do Dr. Mabuzzi, que está na mostra. Ele é muito interessante por vários aspectos. O primeiro deles, eu diria, que é ele atravessar praticamente a história do cinema ao longo do século XX. Então ele começa com o cinema mudo e vai até, passa pelo início do cinema sonoro. O advento, por exemplo, tecnológico do som e da cor, ele atravessa isso, em termos de tecnologia, também do formato panorâmico. Talvez mais do que isso, ele atravessa a história do cinema em termos de desenvolvimento estético e da linguagem. Então, um dos nomes fundadores do expressionismo alemão. A gente vai ter, por exemplo, desse período alemão, obras como A Morte Cansada, Espiões, As Aranhas e dois clássicos do cinema desse período, que são Metrópoles, de 1927 e de 1930, M, O Vampiro de Düsseldorf. Aquela cenografia futurista de Metrópoles é algo que influencia o cinema até hoje. E é uma oportunidade muito rara, muito especial, da gente ter conhecimento desse grande diretor de cinema, que foi Fritz Lang, através de filmes que serão exibidos em película. Eu, pessoalmente, estava esperando uma retrospectiva de Fritz Lang há muitos anos, exatamente para poder oferecer um curso que vai tratar de uma obra completa que vai estar sendo exibida aqui no Rio de Janeiro, no Centro Cultural Banco do Brasil.